Eu pensei que era dificuldade, mas não ao ponto de você querer desistir, exaustão. Eu lembro que a maior dificuldade é que quando nós saímos do paisano e entramos na vida militar, muda totalmente a rotina. É o quê? Eu lembro que aos 18 anos eu tinha uma rotina, até aos 18 anos eu tinha uma rotina de estudante. Era o quê? Ir para a escola, voltar, acordar no máximo 6h20min, ir para a escola. Vida normal, voltar da escola, ficar ali em casa, jogar uma bola e dormir a hora que quisesse. Essas coisas. Então a vida do paisano é essa. Ali do jovem, ali dos 18 anos para baixo é essa. E eu cheguei ali num momento de dificuldade porque eu lembro que na semana zero, a semana zero ali é a prova de fogo. É o cara, é o psicológico ali e o que o cara realmente, se ele quer ou não ficar. Porque ali é o quê? Eu lembro que o meu primeiro horário foi 4h da manhã. Olha só, 4h da manhã. E eu lembro que eu acordei na merda, na merda, primeiro dia. Bem cansado. Pô, assim, que, pô, não tinha esse... E não é acordando assim, ah, vou acordar. Não! É o quê? É o PQD lá, apitando, falando, acorda maldito. É, não tem esse negócio não. Aí aquilo tudo para mim, eu ficava assustado, essas coisas, entendeu? E é o quê? Acorda cedo. É, acorda cedo. É, a alimentação, não estou dizendo que você não come, mas você não come muito bem, porque se comer demais você passa mal, porque é atividade física, é o tempo todo, é o tempo todo. E, tipo, acorda cedo, alimentação restrita. É, água, é o cantil ali, é durar por horas, ali, dosado, entendeu? E, dormi tarde. Eu lembro que começava 4h da manhã e só terminava 11h da noite. Não, terminava 11h da noite e 11h da noite subia para a companhia e o quê? Lavar a TFM. Lavar as coisas. Lavar as coisas e até dormir meia noite e pouca. É, é pesado. E, momento muito difícil, mas dá para levar. Para quem realmente quer, ali, ele teste o psicológico do paisano ali, para ver, para deixar forte ali, massificado, entendeu? E eu consegui passar da semana zero, mas muitos guerreiros desistiram. Muitos. Muitos ficaram pelo caminho. Pedido para ir embora, não aguentava mais. E é isso, a preparação é dolorosa.